E aí Pessoal, boa tarde. Capitão de Rit. Estou aqui em Brasília, exercendo hoje as atividades no primeiro dia. Hoje foi só a sessão solene na Câmara dos Deputados Federais. E deu início ao trabalho do Poder Legislativo Federal da Câmara e do Senado. Ambos compõem o Congresso Nacional. Solenidade presidida pelo senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Compõe a mesa lá o Rodrigo Maia, vice-presidente da República, general Mourão. Entre outras autoridades presentes, todos os deputados e senadores que foram empossados na sexta-feira foram para a sessão solene. E já retornei aqui para o nosso gabinete, que nós estamos aos poucos aí trazendo as nossas coisas. Para que eu pudesse fazer esse vídeo para vocês. Dizer da importância, né? Do dia de hoje eu não poderia iniciar sem fazer essa live para todos os nossos seguidores que não só nos acompanharam ao longo dessa trajetória aí de anos e anos, desde a época da Rota, da Escola de Soldados, do Corpo de Bombeiros, enfim. Mas todos aqueles que durante a campanha nos ajudaram muito, gratuitamente, de forma voluntária, indicando para os familiares, amigos, pedindo volta de confiança, para que confiassem no seu candidato, em mim. E cá estamos nós, assumindo esse compromisso com todos vocês. Compromisso de trabalho, de coerência e principalmente de transparência. Passando para vocês os nossos passos, os projetos que serão decididos, votados, as comissões das quais eu participarei, já solicitei algumas delas. E vocês serão informados quase que simultaneamente do nosso trabalho aqui na Câmara dos Deputados Federais. Tenho certeza que é isso que todos vocês querem. Saber o que está acontecendo, como estão sendo as reuniões, as comissões, como estão sendo as votações dos temas tão importantes que entrarão em pauta aí. Sejam vindos do governo, sejam do executivo, sejam aqueles que serão deliberados de iniciativa dos próprios parlamentares. Então, obrigado a todos vocês. Continuem contando comigo. Saibam que o mesmo empenho que eu tive no serviço operacional, na rota, no bombeiro, em Osasco, na escola de soldados, esse empenho, ele será tão grande ou até maior do que tive em toda a minha carreira, porque só assim nós conseguiremos mudar o nosso país. Algumas perguntas aí, Luiz, para a gente responder? Pessoal desejando boa sorte, desejando uma boa tarde, pedindo que o senhor realmente represente toda a população, pedindo para lutar pelos militares. Sem dúvida. Pessoal, essa questão aí dos militares é uma pauta, vocês sabem, eu sou militar, militar nunca, ah, não sou mais militar. Militar não deixa de ser. Podem ter certeza que eu vou, eu estarei aqui defendendo os militares e automaticamente defendendo a população, porque são os militares que defendem a população no dia a dia. É o policial militar que está debaixo de chuva, de sol. Exemplo disso, estamos vendo lá o trabalho dos corpos de bombeiros militares lá em Brumadinho. Muita gente fala, né, que o militar tem privilégio. Olha, não foi isso que eu conheci em 16 anos de polícia militar, não. Foram horas e horas nos distritos policiais, nas madrugadas, no patrulhamento, garantindo a defesa, segurança da população. Agora lá os bombeiros em Brumadinho, ah, mas a chance de ter vida é quase zero, mas as famílias que têm seus entes perdidos, desaparecidos, eles precisam receber, fazer o sepultamento. Enfim, e eu lembro muito da ocorrência do Largo do Paissandu, infelizmente aquela tragédia no dia 1º de maio do ano passado, que infelizmente após o incêndio houve o desabamento do prédio lá no Largo do Paissandu, e nós atuamos por 13 dias ininterruptos, realizando a recuperação, o encontro dos corpos, infelizmente das vítimas, e é o que está acontecendo em Brumadinho. E a hora que o povo mais necessita são os militares que são acionados. Então tenho a certeza que eu aqui como representante, não só do Corpo de Bombeiros de São Paulo, mas de todo o Brasil, até por ser o único bombeiro militar do Congresso Nacional, e também um defensor, um representante dos policiais militares, e consequentemente de toda a população que clama por mais segurança. Vamos batalhar aqui para acabar com a impunidade dos criminosos. Hoje o ministro Sérgio Moro encaminhou uma proposta aí chamada Lei Anticrime. Vamos fazer um vídeo ainda hoje, resumindo os principais tópicos dessa propositura aí do ministro Sérgio Moro, encaminhar para vocês qual é o ponto de vista sobre esse projeto dele, essa proposta dele, e juntos nós vamos trabalhar aqui na Câmara dos Deputados para construir um Brasil muito melhor. Agradeço mais uma vez a todos vocês que nos acompanham. Olha aí, rapaziada. Estamos recebendo aqui uma mensagem da Presidência da República. Vamos ver do que se trata. Deve ser congratulação pela posse. Todos vocês sabem que eu fiz campanha por nosso presidente, por Jair Bolsonaro, mesmo não estando no partido, no PSL. Eu sempre fiz campanha porque acredito no nosso presidente, acredito na equipe de ministros que ele nomeou, empossou. Mensagem ao Congresso Nacional, com os meus cumprimentos. Olha que legal, hein? Vou ler para vocês aqui, pessoal. Por ocasião da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional, em observância ao inciso 11, artigo 84 da Constituição Federal, de 1988, da República Federativa do Brasil, o presidente da República remete ao Congresso Nacional a mensagem presidencial, que dispõe sobre as ações de responsabilidade do Poder Executivo Federal. Integra ainda a mensagem presidencial, nos termos do artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 5º da Constituição Federal, o relatório anual do Conselho Nacional do Ministério Público, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho. O documento atende ao princípio constitucional da publicidade, informando à sociedade os resultados e as prioridades da ação governamental. Acesse a mensagem ao Congresso Nacional 2019 em www.planalto.gov.br Envie o QR Code e acesse a versão web da mensagem ao Congresso Nacional. Olha que legal. E aqui, eu recebi provavelmente... Olha que bacana. Mensagem ao Congresso Nacional. Isso aí, pessoal. Eu agradeço ao senhor presidente, que nos enviou aí a... essa mensagem, que foi lida, inclusive, na sessão solene. É... Senhores, contem conosco. Vamos trabalhar muito aqui para, de fato, mudar o nosso Brasil. Grande abraço a todos. Continuem contando com o capitão De Rit, deputado federal eleito por vocês. Fiquem com Deus. E aí, vamos lá, 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 vamos lá